E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Eu vou perguntar em 1, 2, 3, 2, 1. Eu já começo na levada, pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim, que antigamente era a revelação. Não é mais criança, não rima nada. A época vai entender, eu já vou fazendo sim. Pra você aqui também tem, mas clama, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem. O Tiago já perdeu, aí mandaram o pior clone. Tô mandando, rima boa agora, eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, cê não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Aí, cê falou de TikTok? Manda as mesmas rimas, então esse é o seu Tik Tok? Eu faço a rima, meu mano, cê não entende. Eu esplancando essa dupla, vai virar melhor trend. Ele falou de trend, mano, ele falou de Tik Tok. Todo bem, cê sabe que eu represento o Hip Hop. Eles tentam rimar bem, mas ele nunca é Hip Hop. Tipo esses MC Drogas, eu guardei no Zip Lock. Vê no Zip Lock, tipo esse MC Gaga. Que é minha rima, então drop. Você não consegue, tá ligado, cê é puto. É que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adulto. Na verdade, nada a ver, mas hoje cê vai rimar. Eu vou mandar sem se fuder. Sabe por que que eu rima? Eu vou desenvolvendo. Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental. Falou de Slip Lock, na moral, sua mente tá presa. É Slip Lock Down. Slip Lock Down, Slip Lock Down. Mas Slip Lock Legítima, melhor o gramatical. Esse cara é fraco, rimando no instrumental. De Alta V sempre foi clone, nunca foi original. Eu nunca fui original. Pega esse... Ah, curma sim, eu vou chegar, não vi só parte. Ah, você tá ligado, mandando improvisado. Você é Declade, eu sou Chicago Bulls. Jornal, Chicago. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tava travando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar. Olha aqui, não olha pra baixo, porra. Eu vou te matar, você me chamou de cadela. Puri, esse é o vazio. Pitbull de canivete, enxuauas de fuzil. Você entende? Cala sua boca. Que é minha vez e você não é sagaz. Eu vou matar o xirassó e o sol que não gira mais. Calma que eu vou guardar no meu bolso. Porra, aí eu vim com o suído e vou te mandar lá no poço. Se mandar de mano, eu te mato. Eu te estrapeio, sou sincero. Em guitaria, o CN é um mil. Só que em conteúdo, o CN é zero. Então vai perceber, sem falar muito. E na sua frente, eu mando se fuder. Pendo de que eu sou favela igual você. E se precisar, eu quito mais do que você. Tá me entendendo? É desse jeito que eu faço rima e você é baba ovo. Pode matar, pode me arrancar. Você mata o girassol que eu renasço de novo. Tá me entendendo? Eu causei o seu fim. Eu não sou o único girassol. Olha o tamanho desse jardim. Você é girassol, não gira pro sol. O que tá perdido no caminho. Todas as hojas aqui do jardim tem pétala. Só que esqueceu de olhar o espinho. Então, parceiro, entenda. Agora vê se aprende e não esqueça. Pra você poder reinar, primeiro você deixa coroa de espinho na cabeça. Vamos vestir. Pois todo dia o Cristo morre. Todo dia o Cristo renasce. Todo dia quando eu rimo, garanto que vocês dois correm. Você tá incomodado com o sol? Pode ir paliado. Isso é complexo. Digue, caro que voa perto demais do sol. E saiu, foi queimado. Você é o girassol. Ele é cão. Por isso o papo é pra mim. Pede na satreca, eu pego o triquinho ao flowback. Pedro é rock e se cheire sim. Você entende? Como eu faço, parceiro? Pode ir pala aqui na levada. Eu me engordo, me incomodo com o sol. Ele me incomoda quando eu vendo o camarão na baixada. Entendi tudo o que você falou. Se a questão é hip hop e eu mostro o amor. Pedro é o tric, é a flor que se cheira. Só que na minha quebrada o moleque não cheira a flor. Os moleque não tão com flor na mão. Os moleque não fazem improvisação. E é por isso que eu falo de salvação. Para toque-me pra fora e não com o moitão. Só que o microfone atira. Que a palavra lírica que consegue matar ou salvar uma vida. Por isso que é arma, brasileiro. Então eu mantenho o falso na calma. É arma sim. Arma da mente. Aquela que acerta na mente e a alma. Arma da mente eu vi. Do início até o fim. Engatilhada. Clim, clim, toque, toque. As balas era de vestir. Não acertado então. Eu te falo que agora cês não tem visão. Cê não queria arrancar o girassol. Eu fiz isso por vocês. Joguei no teu caixão. Ai, meu. 3, 2, 1, RIVA! Sabe que eu faço magma na hora é sem receio. Tô tendo baile, eu sou do praile. Toma meu dedo no meio. Por favor, que magma agora cê para. Ele balança o rosto. Eu faço o poço. Mano, eu boto uns pontos na cara. Não adianta cê balança o rosto. Você tá ligado, meu mano. Que diz pra cair o meu gosto. É por isso que eu só sei com a paz de zona roda. A gente só da roda. Eu posso fazer isso de errado até agora. Ei! Faz caricatura, meu mano. Que cê ganha ponto. Hoje nós tá esplancando o altar. Eu não vai ter discurso. O agosto que não tá esplancando. Tá duvidando há muito tempo. Com certeza sai o dedo do meio. Dedo do meio não é argumento. Vamos sempre a minha levada. E eu faço o meu improvisado. Agora tomando o teu dedo do meio. Depois ele fala, é no cu do prado. Eu sou um fraco. Tá ligado, é esplaco. Na minha frente ali só tem cabaço. Tudo que você toma picoto. Tá ligado? É igual o Hancock. Sabe a minha rima rara. Ficha pode otário, se não muda a cara. Vai para a cara, muda a gente cara. Tá ligado que você apanou. É o contrário. Você não é otário. Você é um otariô. Eu vou a parceira. Você vai apanar e é pra favela. Esse dedo eu vou botar na sua boca. Pague-se com calaela. Você não é barriô. Eu vim do gueto. Você é um otariê. Porque eu respeito o plano minuto. Porque eu faço a rima. E não é brincadeira. O expedito eu fico em 2016. Juntos com a sua carreira. E cadê a sua? Onde é a sua carreira? Você chama ele de otariê? Só que você apanha pro cante. Não me contarei. Por isso eu vou preparar. Hoje eu vou te matar. O seu corpo ninguém contará. Hoje certo é contariê. Sabe bem que eu mando pra tu. Sabe? Eu tô rimando em França. Eu ganhei um de vocês. E é meu de bocô. Onde é a minha legada? E tem tanto não é MC. Como que o cara não tem uma carreira? E tu faz grande o nome em cima do rio? Carai, sem maldade vai embora. Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tô suave pai, você ficou no fase. Se quer conhecer o nome do bravo, foi quem te bateu nessa primeira fase. Quem bateu, tem a trajetória. É que você acha que eu não pote, é o que define uma história. Mas é que ele falou que o chamu não tem carreira. Vai se fuder, até ontem eu não tinha carreira. Hoje eu faço a liga em cima de você. Vem, família, vamos que vamos. No meio dos predadores, nós é estilo gazela. No meio dos coyotes, cê é estilo cadela. É o futuro da leste, se acostuma. Futuro da leste é o crói, você não é porra nenhuma. Eu não sou porra nenhuma, quem que tá falando? O otário na minha frente, ele tá criticando. Você é a presa e a gazela, volta pra sua casa. Cê é estilo gazela, eu sou estilo mufasa. Por isso não se nutre, vai ser estilo mufasa. Vira a carne de albudri, ei. Cê tá entendendo, pode pá. Ei, Simba, não vai lá pra aquela área. Porque o JP tá lá. Ele devia dar, devia me assistir. Porque não sabe rimar. Eu sou tipo um Simba. Predador evidente. Porque eu tô com sangue frio, cê só tá com a cabeça quente. Eu tô com a cabeça quente. E por isso eu esquento esse martigente. Eu projeto os amigos, protejo e cê detesta. Sou como o Purupira, eu sou o rei da floresta. Rei da floresta, é evidente. Purupira, não anda pra trás, acha que tá andando pra frente. Agora entendi, você é o Simba, então pode pá. Simba, tá vendo tudo isso, você não pode colar. Você usou a minha rima. Então, bate palma, premissista e autoestima. E tudo que já fiz, não fizeria uma diz. Ei, mufasa, se é o Sky, te deixei com cicatriz. Me deixou com cicatriz. Só que cê não arruma nada, a melhor rima é o Fizz. O Mind sempre para quando esse bosta improvisa. Até o equipamento viu sua energia negativa. Então, agora eu vejo se me leva a sério. Será que vão ter grana pra apagar seu cemitério? Acho que sim, mas mano, só situação precária. Talvez cê tenha um estilo até dono de funerária. Mas tá de boa, porque hoje eu praguei o ingresso. Se ele vai morrer, tá vivo pra assistir o meu sucesso. Jogaram com o bebe, porque é sua zona de conforto. Cê não me atacou nada, parece que o meu tá morto. Ele falou de mim, hoje cê vira defunto. Se me desafiar, enterro, vou ser um bobeiro junto. É, por isso que agora você se pode. Eu tô igual o Breno, desenrolo e não decode. Mas cê não entendeu, vai perder pro Liu Gui. Isso é uma operação, o Dr. Dr. D. Tô igual o Breno, ai meu Deus do céu. Esse cara tá rimando e eu não tô tremendo. Sem maldade, conta você, eu não decoro. Eu degolo, peita da sua vinil. Eu sou o lance, Luke Skoller. Seu like, Luke Skoller, não decola. Por isso que eu vou pichar até sua escola. Agora eu quero saber como que forrói. Quem que eles vão falar, se não poxava ele de boi. Cala a boca, você é Nutella. Você que bateu no peito, eu falei, sou real favela. Então faz o seguinte, luta contra o sistema. Ensina o Liu Gui a dar um rolela em diazema. Ele é da bola oito, mas cê não é nada. Então cê é a primeira que hoje vai sem caça-torda. Ele fala que eu sou playboy, sem namoro e vai. Só porque eu não hoje colo no carro do papai. Rima zoada, me dá até pena. Eu tô olhando o pai, você não que enfrentou o sistema. Bater contra nós sempre vai ser seu lema. Foi em diazema e falou, chama o ouvir pra Vila Magdalena. A Vila Magdalena é céu do in. Agora eu vou falar em bando o início ao fim. Você realmente nunca ganhou de mim. E não vai ganhar nunca se continuar assim. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.